A gente volta a falar sobre a greve do INSS, agora com informações de Brasília, Thalita Almeida. A greve dos caminhões já é 70 por hora sim, agora ele está diminuindo de 90 para 70 para os carros. Os caminhões vão ter que dar para 60 provavelmente, a faixa central é 70, vai baixar para 60. E a senhora lateral, se não me engano, eu peguei a entrevista andando, a lateral é mais de 50. Apenas 3,98% aderiram à paralisação. Olha, pouca curiosidade. ...a greve atinge serviços de 20 estados, os trabalhadores exigem um reajuste salarial de 27%, realizações de propósito público, gratificações, entre outros. A última proposta de reajuste do seletor do governo é de 20,3% para o salário de 4,2%. O que vocês acham? Até alguém chantolado? O que o seu concessionário também está do seu lado. É, é isso aí. Dia de chuva, fura a buche!